Acontecerá dia 12 de julho o seminário do cacau aqui na cidade de Rolim de Moura. Mas quem vai dar mais detalhes sobre esse acontecimento é o secretário Dionísio de Agricultura. Dionísio, o que vai ser debatido nesse seminário e aonde vai ser o seminário? E aproveito para convidar a população. Então, vai ser um seminário, a gente já fez um seminário há dois anos atrás sobre cacau clonal. E agora a gente vai fazer dia 12, dia 12 próximo agora, a gente já vai fazer esse seminário novamente. Vai ser ali no auditório da FASP, na saída aqui para Nova Brasilândia. E a gente convida toda a população da zona rural que tem interesse, o pessoal que está fazendo agronomia, para participar desse seminário. E a gente, nesse seminário, o produtor vai aprender mais, vai ter, juntamente com a CEPLAC, que é o nosso parceiro, juntamente com a Emater, que é o nosso parceiro também, vai ter várias pessoas ali dando palestras, ensinando os nossos produtores como plantar a parte de solo, a parte de doença, a parte de condução, de poda, que é muito importante nós sabermos essas partes aí que nós estamos implantando em Rune de Moura a cacauicultura. Então, nós precisamos trazer informações também para os nossos produtores. Hoje, eu sempre falo que o cacau clonal dá dinheiro, porque ele é muito precoce, a produção dele. E, diante daquele seminário que aconteceu, vários produtores já aderiram, já estão plantando cacau. Tem cacau hoje de um ano, dois anos aí na nossa região de Rune de Moura. Então, esse seminário vem justamente para complementar aquele primeiro seminário que a gente fez, né? Porque surgem muitas dúvidas e vai estar ali pessoas experientes ali para responder as perguntas. E o pessoal que tem interesse em plantar cacau é só procurar a Secretaria de Agricultura de Rune de Moura. Nós temos hoje uma parte técnica especializada nessa área do cacau. Nós temos uma parceria com a CEPLAC para a gente alavancar a cacauicultura aqui no nosso município. O cacau, até dois anos, ele precisa de um sombreamento, né? E ele pode ser complementado aí com a bananeira, com a mandioca, né? Para dar essas sombras. E desse sombreamento aí, ele pode tirar mais uma rentabilidade dessa cultura. E o cacau hoje, ele... Hoje, um saco de cacau está em média aí de 500 reais, né? Então, nós temos que ter a diversificação na agricultura. Com o café, com o cacau, com o leite. Então, nós temos que levar para as nossas agricultoras a diversificação. É o que está dando certo e é o que nós estamos trabalhando aqui no município de Rune de Moura. Aproveito mais uma vez, reforço o convite agora no final da entrevista aí para o público de Rune de Moura e as pessoas que têm interesse em cultivar e começar a plantação de cacau clonal. Então, eu convido mais uma vez a todos, para o dia 12, seminários de cacau clonal aqui na FASP. A gente vai iniciar às 8h30, né? A gente vai ter um café da manhã e a gente vai ter um almoço também, né? Ao meio-dia e meio. E a gente, às 11h, a gente vai compor a mesa de autoridades, né? E onde vai estar presente várias autoridades aqui do nosso estado. E esse seminário vai ser o dia todo, né? Para levar bastante informação para os nossos agricultores.